Pedal sem compromisso, bom dia, boa tarde, boa noite, hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pauta do vídeo de hoje, o que você anda comendo nos pedais? Vou mostrar um pouquinho depois da vinheta, vou girar aí uma edição de algumas coisas que eu já levei no pedal para se alimentar. E aí depois eu queria comentar com vocês alguns problemas que eu tive com questão de alimentação na trilha, mas deixo lá para frente. Fica aí depois da vinheta, me acompanha hoje pedalando aqui no asfalto. Está difícil, muito barro, pedalei segunda no barro e lavei a bike, mas hoje ela estava toda enferrujada. Então moçada, gira a vinheta e vamos embora, o que você anda comendo, levando para se alimentar nos pedais? Bora, vem comigo. E hoje é uma bananinha cremosa. Bananinha cremosa, estou comendo a bananinha cremosa aqui para dar um lanchinho, uns 25km de pedal aqui, meio na trilha mais puxadinho. Então comeu um lanchinho para voltar. Bananinha aqui, bora. Bem pessoal, o lanchinho foi isso aqui, sneaker. Bem pessoal, um pedalzinho aqui de, até agora 22km. Veio aqui também, é 22km. Vou fazer um Iron Bunch aí, tem uns 30km. Trouxe aqui para... Cadê aqui? Trouxe aqui uma jujuba, gosto bastante da jujuba. Bem vagabunda, mas eu gosto. O alimento, ele é algo crucial para quem pratica esporte. Nós ciclistas, a gente não leva muito em conta, tecnicamente. Eu, vou falar por mim, né? Acabo não levando muito à risca a questão da alimentação. Tecnicamente, cientificamente. E aí pessoal, como a gente acaba... Eu não sigo uma regra científica. Porque o ideal, ponto um, era nós fazermos exames, né? De sangue e tudo mais. E procurar um nutricionista. Um nutricionista ou uma nutricionista, né? Que seja. Seria o passo mais adequado. Mas, como a gente tem dificuldade de fazer isso, o nosso esporte é um esporte demorado. Então ele tem uma duração... Vou passar uma lama aqui. Então, como o nosso esporte, ele é uma atividade longa, né? De... Que você demanda muito tempo. A gente... Mais de uma hora, por exemplo. A gente tem que ter um plano de alimentação, né? O meu plano de alimentação é bem rústico. É só dando o meu exemplo. Não sei se isso é o exemplo real. Você deve procurar um nutricionista ou especialista. Você tem que procurar um nutricionista, né? Mas, assim, eu, rômulo, só pra ter um parâmetro, eu uso... A cada 25 km, ou uma hora, eu me hidrato ou como alguma coisa. Né? Se o pedal for de uma hora e meia, às vezes eu nem como no pedal. Mas se o pedal for de duas horas, eu divido ele com uma alimentação no meio. O que que eu me alimento? Cara, coisa sólida, que não derrete. Normalmente salgado ou doce. Não gosto de paçoca. Porque a paçoca tem muito sal, dá muito sede. Uma opinião minha. Nada de regra, né? Levo jujuba, tem açúcar e tal, tem bananinha, né? Vocês viram aí na ediçãozinha, em algumas coisas que eu levo. E eu tive algumas experiências também ruins com alimentação. Uba, vou cair aqui. Muito barro, gente. Ainda tá aqui. Mas antes, deixa eu mostrar duas coisas exóticas aí que eu já comi também. Coisas exóticas assim, entre aspas. Bora. Não vai chover, eu trouxe aqui, ó. Vocês conhecem esse aqui? Aqui no norte. Isso aqui é uma comida boa, típica. Chama-se pupunha. Pupunha. Bom pra caramba. Vim pra comer pupunha, porque tá duro de falar. Bem, pessoal, topa o pupunha e você descasca essa capinha dela aqui, ó. E aí ela tem essa massa amarela aqui, bem gostosa. Eu sou apaixonado por ela. E... E dentro tem um coquinho. Vou mostrar pra vocês. Ok, pessoal. Como é que é por dentro aqui, ó. Esse coquinho aqui, se você quebrar, se você quebrar ele, também aqui dentro tem uma massinha, tá? Tipo um outro coquinho aqui dentro, bem massa, bem assim, ó. Fibroso, mas é gostoso. Esse aqui tem muito nutriente, tá? Muito gostoso. A gente que pedala precisa de muita proteína. Então apareceu aqui, os gonguinhos aqui, ó. O gonguinho do... Vamos ver se é bom. Vamos experimentar aqui. Coco. Gostoso. Agora me sinto mais forte pra pedalar. Eu já quero pedalar. E aí, pessoal. Hoje eu tô aqui a 25 km, mais ou menos. Uma hora. Uma hora, mais ou menos. Uma hora e pouquinho de pedal. Trouxe o Gatorade. Na verdade, isotônico. Eu não vou fazer a marca aqui, a propaganda da marca aqui. Eu sempre, às vezes trago, às vezes trago água mesmo, eu trago isotônico. Então a cada 25 km, mais ou menos, eu acabo trazendo. Por que eu gosto, às vezes, do isotônico, né? Porque ele tem uma reposição de sais minerais bem bacana. E é eletrólitos, né? Ou eletrolitos, né? São algumas substâncias bacanas que ele tem pra repor esses sais minerais que você perde. E os minerais, de modo geral, que você acaba perdendo aí quando você sapeca o seu pedalzinho. Então a cada 20, 25 km, eu sempre acabo aí me hidratando ou comendo alguma coisinha besteirinha. E trago, às vezes, o Gatorade pra isso, eu acho importante. Eu tive duas situações, eu vou descrever pra vocês aqui, duas situações meio problemáticas com a questão da alimentação, tá? A primeira questão, o primeiro problema que eu digo pra vocês que eu tive com alimentação era tomar café, tomar café pela manhã, comia assim, aquele sanduichão com mortadela, aquele toddy, leite com toddy, passava o dedo ali na sobrinha do toddy que sobra, né? Ali na, na, na xícara ou no copo americano e saía pra pedalar, sapecava pra pedalar. Cara, quase sempre, quase sempre eu saía assim carregado, quase sempre eu tinha assim, ficava branco, ficava assim com vontade de vomitar, sentava na beira da estrada e ficava ali, sabe? Meio que vomita, não vomita, vai, não vai, meio ferradão, sabia? Pessoal, deixa eu só registrar aqui, não, tendo um pôr do sol ali, um acontecimento, bater palma ali, né moçada? É aqui o pedal sem compromisso, se a gente não, cara, se ciclista não souber contemplar as coisas que estão ao redor, meu amigo, não sai nem de casa, pedala no videogame, pedala no teclado, que tanto de... Bem, então, eu passava muito mal com isso, então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a sair, se pedalar pela manhã, então, eu só tomava um cafezinho preto, alguma coisinha bem leve ali, um queijo, alguma coisinha, um pedaço, e pá, sepecava. Pedalava lá na frente, lá na tese dos 20, 25 km, uma hora, uma hora e pouco, aí lá eu me alimentava de maneira mais eficiente. Esse é um ponto. Um segundo ponto, que eu tive também problema, foi a questão de cãibra. Eu fiz um pedal, o meu primeiro pedal assim, meio longão, de 120 e poucos km, solitário à noite, sempre nessa pegada assim, de sozinho, meio descabelado, e ir embora, e contando um pouco com si. Sigo mesmo. Eu, eu, me deu cãibra lá no quilômetro 80, e eu percebi que eu tinha que sempre me hidratar mais, ampliar a hidratação, e ampliar o consumo de carboidrato. Tem N soluções para cãibra, não vou aqui falar, o meu tema não é cãibra, mas eu me alimentando um pouco antes da subida. Eu pegava uma subida, que eu sabia que eu tinha logo à frente, eu me hidratava bem e tal, com Gatorade e tal, e essa alimentação reduziu um pouco a minha cãibra, e dali em diante, eu sempre cuidei muito dessa questão da alimentação para evitar as cãibras. Bem, no íntimo, eu levo, quase, quase, quase qualquer coisa para me alimentar no pedal, eu sempre levo água, se for muito longe, um isotônico, gosto de levar um alimentinho para ter essa reposição de carboidrato, de sais minerais, no meio do pedal, fecho esse vídeo, dizendo que é importante você, estou em um lugar bem legal aqui, eu vou fechar esse vídeo com uma fala, e mostrar uma coisa para vocês sobre alimento, que eu acho que não dá para esquecer. antes, eu queria mandar aqui um abração para o meu brother, incentivador do canal, Julinho, Bom Burger, da hamburgueria Bom Burger, que é excelente, um grande amigo, um grande parceiro, eu queria falar o seguinte, o que importa é que você faça um planejamento de alimentação, tá? cavalo anda, cavalo come, é isso, né? Quanto mais forte, mais precisa mais combustível, ok? Faça esse planejamento, leve isso muito a sério, né? Eu levei aqui um pouco na brincadeira, mas na verdade, advirto, que é só uma maneira de incitar vocês a pensarem sobre isso, ok? E quero fechar esse vídeo aqui, mostrando uma coisa muito massa, esse, ó, barrinho aqui, esse alimento aqui, sagrado, gente, esse aqui é o alimento sagrado, ó, ok? Pedal Sem Compromisso, obrigado aí por acompanhar nossos vídeos, obrigado por curtir o nosso canal, curte se gostou do conteúdo, compartilha aí com o pessoal que você, seu grupo, se inscreva no canal, um grande abraço, se cuidem!